Número de hóspedes no Conselho de Aveiro para os anos 2006 e 2007 No menu superior, selecione para aceder ao portal INEE, INEE.pt No menu lateral, selecione Dados Estatísticos Seguidamente, selecione Base de Dados Como tema, escolha Turismo E no subtema, selecione Oferta E a nível geográfico, o Município O quadro estatístico para dar resposta à pergunta é Esta é a última, Número de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros por localização geográfica e tipo Selecionamos E para alterar as variáveis do quadro, vamos à opção Alterar condições de seleção Neste menu, podemos inicialmente selecionar a variável de tempo E selecionamos também o 2006 A nível geográfico, retiramos a opção Portugal total e continente, região autónoma em Soros E desdobramos na opção do continente, o centro, seguidamente o baixo-foga e a opção Aveiro No tipo de estabelecimento Selecionamos todos E fazemos a visualização do quadro Poderá fazer download dos resultados para um fecheiro Excel E para tal, basta só selecionar esta opção E para tal, basta só selecionar esta opção Obrigado.